Muita gente iniciante também fazendo pergunta e perguntando sobre como lidar sendo iniciante, sobre como lidar com relevância, sobre como escolher produtos e etc. Então eu vou falar primeiro sobre escolha de produtos e aí eu entro um pouquinho em quem já vende quando a gente fala de ampliação de mix de produto, tá bom? Quando a gente fala de escolher produtos, eu acho que no primeiro momento a gente tem não... E quem me conhece mais tempo vai ver que eu vou falar a mesma coisa porque a minha ideia não mudou. A gente não tem o melhor produto do mercado, quando você está começando ou quando você está vindo. O primeiro ponto é, se você já tem produtos na sua loja, a gente sempre vai tentar trabalhar primeiro com o que você já tem. Bom, a ideia nunca é ir para o online gastando mais dinheiro, a não ser que você esteja muito seguro do movimento que você está fazendo, da linha que você está entrando, o capital esteja tranquilo. Porque tem uma tendência muito grande de você errar quando você vai gastando muito para o online. Então, ou quando você vai inovando demais porque você está indo para o online. Então, se você tem estoque, eu nem entraria nessa discussão. Análise de mercado e aplica análise de mercado, entendendo o que é melhor você priorizar dentro da sua linha. Ponto. Além, não tem o produto, ou eu já validei que o meu produto não é um produto para o online, que realmente vou ter que partir para escolher um outro produto para estar no mercado. Primeiro ponto, para a gente gastar menos e errar menos, gastar com menos capital, eu acho que o primeiro movimento é, eu estou em Ribeirão Preto. Cara, eu iria para o Google, atacar os distribuidores, como eu sempre falei, fábricas, beleza, em Ribeirão Preto. Ah, depois, eu tenho Cravinhos. Ah, eu tenho Sertãozinho a 15 minutos daqui. Ah, eu tenho Brodowski também é perto. Ah, eu tenho, tipo, aí eu vou entrar em uma hora já a mais depois, aí eu tenho Franca. Aí eu tenho Araraquara. Aí eu tenho São Carlos. Eu vou entrando e eu vou tentando permear isso. Eu vou tentando ficar o mais próximo possível de onde eu estou. Por quê? Porque naturalmente, para eu gastar menos dinheiro, eu vou errar em estoque no começo. Eu tenho que errar em estoque no começo. Porque se você não errar para menos, você vai errar para mais. E errar para mais é ficar com o dinheiro parado. Se você errar para mais, ainda mais hoje em InfoFilm e tudo mais, é errar para mais para perder dinheiro para dedéu, né? Então, assim, não faz sentido a gente buscar errar para mais. Então, esse é o primeiro ponto na tua volta. E aí é puxar o máximo de oportunidades que você tiver sobre levantamento de produtos, né? Então, aí eu vou encontrar os crescedores. Pode ser feira, pode ser Google, pode ser locais. O ideal é que sejam locais próximos. Vou citar a foda, Rafa. Vou citar um sol bruto. E aí você vai listar tudo isso. Porque depois a gente vai começar a validar de acordo com a minha condição financeira, com o meu momento. Então, aí normalmente eu descarto fornecedores baseados em alguns fatores, tá? Ali direto. O primeiro fator é... Ó, mandem a pergunta no ponto de interrogação, senão depois eu vou acabar perdendo ela. Se ficar para o começo. O primeiro fator é se eu consigo pagar ele da forma que ele quer receber. Então, quando eu olho para isso, eu tenho lá... Esse cara recebe aviso, esse cara recebe no boleto, esse cara recebe... Ele me deu crédito, ele só cartão de crédito. O que é que esse fornecedor entrega como condição? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pedido mínimo. Se a gente está começando ou se o capital está baixo, não é ideal que você pegue coisas que têm pedido mínimo ou muito alto, né? Ou um pedido mínimo muito alto. Porque você vai ter uma tomada maior de capital e normalmente você vai perder... Você vai errar porque você vai perder dinheiro errando. Então, não é bom nesse caso, tá? Outro ponto, reposição de entrega. A gente tem aí todos os marketplaces, 100% deles valorizando a entrega rápida. Em alguns casos, exigindo a entrega, a postagem ou quanto antes. Então, quanto mais longo é o meu prazo de entrega, mais eu preciso investir. E no começo não é o momento de investir. Uma linha nova não é o momento da gente gastar dinheiro à toa. Uma linha nova não é o momento da gente escalar algo que não foi validado. Não sei vocês, se tiver sobrando dinheiro aí, manda um pouquinho aqui pra mim. Mas dificilmente você fala com o empreendedor, independente do tamanho dele, que ele está sobrando dinheiro pra ele fazer um monte de loucura e pra ele errar dentro desse cenário, tá? Então, quando eu vou pro cenário da escala, eu tenho que estar seguro. Então, eu não pego o cara que tem pedido mínimo muito alto. Não pego o cara que tem prazo de entrega muito grande pra eu não ter que fazer estoques muito grandes. Por isso que eu recomendo que quem está começando, comece aí. Ah, Lê, mas aí eu vou pegar uma tabela distribuidora. Ah, mas aí eu não vou estar pegando a melhor tabela. Você não vai ter a melhor tabela de cara em nada que você vai fazer na sua vida, entendeu? E isso vai ser natural e tudo bem. Isso vai ser o que vai acontecer. Porque aí você está começando. Fornecedor é relacionamento. Encontrar produto e melhorar a tua condição é relacionamento, tá? E aí, hoje também tem a parte tributária que é uma jogada quando a gente vai crescendo. Às vezes, você se beneficia de alguma situação justamente por estar em regimes diferentes, em regimes que hoje são benéficos quando você vai buscar a escala como lucro real, por exemplo. Então, quando eu olho para essa escolha, quando eu olho para a escolha do fornecedor, esses são os indicadores que eu sigo. Agora, um outro fator que se soma a tudo isso. Ale, achei algo que cabe em todos esses indicadores que eu falei e é algo que eu gosto, é algo que eu entendo, é um mercado que eu domino. Se eu estou... Hoje mesmo, né? Estava fazendo o caos de terceiro ciclo com o Matheusão. Se o Matheusão está aí, ele e a Lu. Caos de terceiro ciclo da mentoria. E aí, a gente estava falando sobre ampliação de mix, né? E aí, ele está fazendo o quê? Ele continua abrindo o mix dele na própria vertical que ele já estava. E aí, está pegando um pouquinho do ladinho, mas muito próximo ainda. O que eu estou querendo dizer? Se você é especialista, você tem uma boa afinidade, você tem outras coisas que você tem de cosmético. Eu entendo de cosmético, Ale. Legal, se você vai para a peça de carro, é uma curva de aprendizagem muito grande, mesmo que seja uma oportunidade muito boa. Então, quando a gente fala de escolher, se você conseguir casar, tudo isso é bom. Mas nem sempre, quando a gente está começando, eu consigo casar útil, agradável, né? O que eu mais gosto, o que eu mais entendo, o que eu mais sei falar, com o que eu achei uma condição para comprar numa condição que eu consigo ser competitivo. Agora, se você já tem uma loja, se você já roda, pode ser estratégico, você vir ampliando o teu mix dentro do que você domina. Ou ampliando o teu mix para coisas estratégicas que não precisam de um grande aprendizado. Vou pegar o meu exemplo. Cosmético. Legal. A gente, cara, sempre tem que estudar muito para poder se aprofundar nisso. Então, treinamento e o caramba. Quando a gente foi para suplemento, a gente se ferrou. Porque a gente teria que fazer a mesma curva de aprendizado do cosmético dentro de suplemento. E o cosmético, como carro-chefe, tomando muito a energia. Agora, quando a gente foi para o brinquedo, isso não acontece. Porque no brinquedo, eu não tinha uma curva de aprendizado, nem tem até hoje, uma curva de aprendizado muito grande. Entendeu? Então, é algo que dá para ser trabalhado com uma forma mais fácil, sem precisar fazer um grande esforço. Então, isso também é legal de ser levado em consideração quando a gente fala de ampliação de mix. Se inscreva no canal e ative o sininho.